Olá, boa tarde. Mais uma semana começando e a gente está aqui para te manter muito bem informado. No NTSUL deste dia 29 de abril, a gente traz uma reportagem muito divertida sobre os diferentes tipos de sogra. Como é que é a tua sogra? Fala a verdade. Ah, ela é boa. Ela mora longe. Eu sou meio estouradinha, né? Como assim? Assim, me tratando bem, né? Do jeito que me trato, eu também trato. É, ontem foi o dia da sogra. Por isso, hoje a gente resgata a história da criação dessa data comemorativa e, claro, descobre por que a sogra virou personagem de piadas, de histórias e de muitas risadas. Vendaval de 90 km por hora acompanhado de granizo deixa mais de 750 casas destruídas em Santa Cruz do Sul. Atenção, tem alerta para temporais e muita chuva em todo o Rio Grande do Sul. Essa instabilidade pode causar enchentes e grandes transtornos. Na entrevista de hoje, o Bernardo Miller amplia o assunto com um meteorologista. No quadro Dor Aqui, Dor Ali, o fisioterapeuta William Rosa traz dicas e exercícios para melhorar a nossa postura. Escorou lá na parede, vai colocar o dedo indicador de uma das mãos no queixo e vai só levar em bloco a cervical para trás. Retorna, coloca o dedo indicador e leva em bloco para trás. E já já, a repórter Lena Caetano vai estar aqui no estúdio comigo para responder perguntas da nossa audiência sobre serviços públicos no quadro Responde Aí. E você de casa, o que você me conta? Qual é aí a sua notícia? Como é que começa a sua semana? Envie mensagem no nosso WhatsApp 519-9769-7129. E em nossas lives, você também pode opinar sobre os fatos do dia. facebook.com.br tvcachoeira ou youtube.com.br tvcachoeira novo tempo. O NT Sul desta segunda-feira está no ar. Chegou a segunda-feira, mais uma semana que começa e as demandas da comunidade não param. Mais uma vez, tem gente precisando de atenção do poder público, especialmente na área da saúde. E a gente traz respostas para essas reivindicações agora no quadro Responde Aí. E quem está chegando cheia de respostas é Lena Caetano. Tudo bem, Lena? Oi, Daniel. Para ti também. Pessoal de casa, um grande abraço. Prazer em estar com vocês novamente. Vamos lá, então. Perguntas não faltam. Você de casa pode mandar aí sempre a sua reivindicação, a sua dúvida sobre um serviço público. Ao longo de toda a semana, não é, Lena? Exatamente. E aí, segunda-feira, a gente traz resposta no Responde Aí. 519-9769-7129. É o número do WhatsApp. A gente deixa na tela para você interagir. Vamos para a tela? Para a telinha. Vamos ver, então, quem pergunta aqui. Começamos com uma mensagem anônima, que diz aqui o seguinte. Aliás, nós recebemos mais de uma na semana passada, viu, Lena? E essa aqui diz o seguinte. No centro social urbano, os computadores não estão funcionando. As enfermeiras têm que utilizar os celulares pessoais para fazer os agendamentos. Teria como consertar os equipamentos para facilitar e agilizar o atendimento? O que acontece no centro social urbano, Lena? Daniel, infelizmente, não só no centro social urbano, mas em todas as unidades de saúde, existe esse tipo de problema, né? E a Secretaria da Saúde, segundo me informou, a assessoria de comunicação, desde março, quando assumiu o atual secretário, Daniel Rigon, criou uma frente de trabalho para destacar prioridades técnicas, prioridades administrativas também dentro da Secretaria da Saúde, onde se inclui nisso a questão de equipamentos de computadores, principalmente de telefonia de internet. Segundo nos foi informado, já existe dentro da Secretaria um encaminhamento de pedido de compras de novos computadores. Segundo nos foi informado, cerca de 140 novas máquinas deverão ser compradas, ou existe pelo menos essa intenção, foi solicitado, foi feito pedido de compras a partir de emendas parlamentares para a Secretaria da Administração, também de computadores, de peças de reposição em computadores, cujo estoque está zerado desde março, também de equipamentos periféricos, tudo na área de internet. Segundo também nos foi informado, com relação à internet especificamente, que é o caso dessa telespectadora, Daniel, que os funcionários, as enfermeiras, então, estão utilizando seus próprios celulares e smartphones para poder fazer os agendamentos. O que acontece? A Secretaria da Saúde, segundo também nos garante a assessoria de comunicação, já está com licitação em fase final de elaboração para uma nova rede de internet. E, então, uma rede setorizada, uma rede exclusiva para cada unidade de saúde. O que acontece hoje, Daniel? É uma rede unificada. Cai rede, dá problema lá no Centro Social Urbano, por exemplo, cai toda a rede de todas as unidades. É uma rede unificada, é um serviço deficitário, já há algum tempo, então, existe essa intenção, esse projeto em elaboração da Secretaria da Saúde, de contratar uma nova internet, então, com ramais unificados de cada saúde, de cada secretaria, de cada unidade de saúde, melhor dizendo, para que sejam serviços independentes, que se der problema numa, não aconteça o efeito cascata e todos fiquem sem serviço. O bom de tudo isso é que existe a intenção, Daniel, mas, segundo nos foi informado também, tudo isso está ainda em fase de elaboração, tramitação em outros setores, em outras pastas, então, data mesmo para resolver a situação, não se tem. E aí, o que acontece? Depende-se da boa vontade, muitas vezes, dos funcionários, de quererem agilizar o serviço, utilizando seus próprios equipamentos. Ficamos na torcida, né, Helena, que isso saia do papel, porque afeta diretamente quem mais precisa do atendimento na unidade básica de saúde. A gente sabe que os processos públicos, eles são muito burocráticos, até para controlar o recurso público, né? Exato. Mas a gente pede aí, né, ao Poder Público, à Prefeitura, o máximo de empenho para resolver esses casos, para que as pessoas não sejam prejudicadas, né? É verdade. Morosidade, ninguém quer. É isso aí. Quem mais? Vamos ver mais participações aqui, da nossa audiência, no quadro Responde Aí. E a Jane, gostaria de saber onde posso descartar livros usados? Achei que seria na biblioteca pública, mas não aceitaram. Eu não sei se a gente sabe que tipo de livro, né? Porque, às vezes, pode ser aquele livro também que a criança já utilizou na escola, ou ser livro que a gente compra por aí, né? É, Daniel, a grande verdade é que, independentemente do tipo de livro, mesmo livros de literatura, nada está sendo aceito na biblioteca, que seria o caminho natural para isso. E, assim, dói no coração de quem gosta de livro, né? De quem é leitor, saber que não tem o encaminhamento oficial para esse tipo de material. A boa notícia é que existe, aqui em Cachoeira, uma empresa privada que pode fazer esse serviço. Eu quero, antes de mencionar, de dar essa boa notícia para vocês, em detalhes, dizer que a gente falou também com o pessoal da Semana do Descarte, lá da Secretaria do Meio Ambiente, né, que é promovida a cada dois meses, se eles aceitavam os livros, esses livros que as pessoas não queiram mais, e se eles dariam algum encaminhamento, porque sempre existe um certo filtro, né, em tudo que eles recebem lá, encaminham produtos, descartes que são úteis para alguém, para a comunidade, para alguma entidade. A Thalita, que é a coordenadora da Semana do Descarte, mencionou que, às vezes, eles fazem isso sempre na medida do possível, mas que, em caso de livros, infelizmente, não existe quem tenha interesse. Oficialmente, não existe interesse. Então, lamentavelmente, eles fazem alguma seletiva lá nas doações, quando possível, encaminham. Mas, no geral, o que é doado lá, em termos de livros, de papel, é destinado para a cocária, Daniel. A boa notícia, como eu disse lá no início, é que existe, sim, uma empresa em Cachoeira, uma livraria, um sebo, né, é o Sebo Curumim. O Sebo Curumim, eu falei com a Gabriela, que é a proprietária, e ela me disse que, sim, eles recebem livros, independentemente do tipo de livros, eles não só recebem, como eles buscam, eles fazem coleta também, porque eles, o métier deles é vender livros usados, né, com preços mais acessíveis, e tem muita gente que procura isso. Então, o detalhe é o seguinte, eu vou dar o endereço para vocês, está aí na tela também, a gente especifica, o Sebo Curumim fica ali na travessa do Clube Comercial, Rua General Portinho, 1924, telefone da Gabriela também está aí na tela, 5199690, 8424, para que você possa, de repente, fazer a sua doação de livro, você que tem algum livro aí, que queira fazer doação, que não queira mais, né, não tenha mais utilidade para você, lá no Sebo Curumim eles recebem e dão a destinação adequada, e principalmente, aproveitam tudo que é necessário, ou na medida do possível, aproveitam todo e qualquer livro que tenha utilidade ainda, que possa ser reaproveitado, lido, enfim, possa ser desfrutado, Daniel. Nós não tivemos essa informação, como a gente chama o GC, a informação na tela aqui, mas quando nós publicarmos o Responde aí nas nossas redes sociais, a gente também destaca o contato, né, e o endereço do Sebo para que alguém que queira fazer esse destino possa, assim, fazê-lo, né, sem dificuldades. Legal, então. Vamos para a próxima? Vamos para a próxima. Muito obrigado a Jane pela participação, esperamos que tenhamos ajudado um pouquinho aí nessa questão. A Zenaide está dizendo aqui o seguinte, um terreno baldio, aqui na rua Ivo Becker, está totalmente abandonado, proliferando todo tipo de inseto, e ela menciona aqui mosquitos, baratas, menciona outros animais, ratos, por exemplo, que vêm dali para dentro das casas ao lado. Já liguei para a Secretaria de Obras e ninguém atende. Por favor, nos ajude, diz aqui a Zenaide. E aí, Leno, o que que ela pode fazer? Tem um vídeo aí, Daniel, desse terreno, a gente pediu para ela o videozinho desse terreno, e assim como tantos outros, né, Daniel, que existem na cidade, né, o pessoal realmente está meio apavorador, não com essa questão de dengue, mosquito da dengue e tudo mais, e o pessoal reclama realmente. O detalhe para a nossa amiga é que fizemos contato com a Secretaria de Obras, e segundo o diretor, lá da Secretaria, menciona, os telefones estão funcionando pontualmente, no momento que você deva ter ligado, a pessoa não conseguiu atender, mas a boa notícia também é que o seu pedido também já foi protocolado lá e vai ser encaminhado para o setor de fiscalização da Secretaria Municipal de Obras. Está respondido? É isso aí, depois é da Zenaide essa mensagem, é isso, né? Isso. Pedir para ela também nos informar, né, se deu certo, se recebeu aí algum retorno, né, se o terreno também recebeu algum tipo de vistoria, que é muito importante. Bom, Lena, fiquei sabendo aí de um vídeo que tu publicou hoje cedo, no nosso Instagram aqui da TV Cachoeira, falando um pouquinho sobre sogra e cobra, que história é essa? De novo, Daniel, sogra, não é coisa, o pessoal vai dizer que eu estou fazendo intriga, não é intriga não, pessoal, é que tem muita gente que compara sogra com cobra, não sei porquê, aí, na dúvida, eu fui procurar saber porquê, e é isso que eu vou compartilhar também com o pessoal de casa, mas é claro, evidentemente, que não só sogra cobra, cascavel que existe, tem vários tipos de sogra, né, e aquelas sogras bem legais, e é uma oportunidade também para as pessoas de casa, que esqueceu que ontem foi o dia da sogra, né, se redimir, hoje está tempo ainda, né? Exato, e aliás, quer ver uma maneira maravilhosa de redenção, Lena? Nossa, nosso WhatsApp está aqui aberto para você fazer aquela homenagem maravilhosa para a sua sogra, olha aí, ó, 519-9769-7129, manda uma foto com a sogra, né, faça a homenagem. Exatamente, elas vão adorar. Não tenho nenhuma dúvida. Se tiver alguma história engraçada, publicável, manda para a gente, que a gente coloca no ar aqui também. Lena, então fica comigo aqui no estúdio, porque nós vamos assistir agora essa reportagem que traz aí uma abordagem muito divertida sobre essa personagem que, por vezes, é amada, às vezes é odiada, a gente espera que ela seja amada, né, acima de tudo, é a sogra. Então, ontem foi o dia da sogra, e eu aposto que muitas pessoas não sabiam dessa data. Eu tenho, bom, pelo menos aqui, ó, a felicidade de dizer que já no grupo da família, fiz a minha média ontem. Eu já ia perguntar. Mandei mensagem para ela. Eu não recebi mensagem do meu genro ainda. Não recebeu? Não. Depois a gente vira a megera e diz que não sabe nem porquê, né? Viu? Depois conta se recebeu ou não. Então vamos saber aí um pouquinho, né, como é que começou essa data do dia da sogra. Acompanhe com a gente. Sempre que acontece a união entre duas pessoas, uma nova família se forma, e cada um dos noivos traz no seu pacote familiar a mãe dele e a mãe dela, que passam a ser sogras. Figuras controversas que, para alguns, representam a bênção e é considerada uma segunda mãe. Já para outros, representam uma verdadeira maldição que se transforma em problema e traumas. Existem infinitas classificações para sogras, como, por exemplo, sogra controladora, que quer ter domínio de tudo e sobre todos. Sogra babá, é aquela que dá palpite na criação dos netos, mas que fica de olho neles quando necessário. A sogra mala, geralmente é legal, tenta agradar, só que adora reclamar e colocar defeito em tudo. Sogra maluca, é aquela muito ativa, falante e sem filtro, sem noção mesmo. A sogra mosca morta, não se abala por nada e também não interfere em nada. Fica no mundinho dela. E tem a sogra cascavel, aquela que parece boazinha, mas não é. Destila veneno, é sorrateira e do nada a pronta. As vítimas jamais esquecem e, talvez por isso, esse tipo de sogra tenha se tornado referência quando a temática vira brincadeira. Mas, independentemente dessas conotações, o 28 de abril foi instituído como Dia da Sogra. A gente sabe que esta se tornou mais uma data comercial, mas será que tem alguma história que justifique a criação desta data? Uma das versões para o surgimento do Dia da Sogra em 28 de abril vem lá de 1958 no governo do então presidente Juscelino Kubitschek. Naquela época, os servidores do governo federal passavam por dificuldades com os salários atrasados durante meses. E, segundo esta versão, era comum que muitas sogras se tornassem apoio e salvação econômica das famílias. Quando soube disso, o presidente teria decidido homenageá-las instituindo o 28 de abril como o Dia da Sogra. Mas, essa não é a única versão para o possível surgimento da data e da comparação pejorativa que muitos fazem de sogra com cobra. Em 1957, um trabalhador industrial britânico que morava no Brasil criou um zoológico em casa e queria muito uma cobra sucuri entre os animais. Ele conseguiu o bicho. O que ele não conseguia era pronunciar a palavra cobra. Daí que a pronúncia mais fácil para ele foi sogra. Cobra, sogra, sogra, cobra. Enfim, essa história conta que passados alguns anos lá em 1961 o então presidente Jânio Quadros promoveu uma confraternização com trabalhadores onde todos poderiam levar as esposas e sogras. Foi então que aquele britânico seguiu a risco o convite. Levou a esposa e a sogra. Para ele, no caso, a cobra. E segundo contam, foi aí que um café da manhã presidencial terminou com os convidados em pânico. O caso caiu na boca do povo e associar a figura da sogra a uma cobra sucuri se transformou em piada. E essa história teria acontecido em 28 de abril. Certo é que, com o passar do tempo, o dia da sogra se consolidou. Ainda que comercialmente o 28 de abril não seja uma das datas mais populares, basta provocar o assunto e falar a palavra sogra. Sempre rende histórias e boas risadas. Que tipo de sogra tu é? Sogra boazinha, querida, sogra megera, como é que tu é? Tô boazinha, mas não mexa com meus filhos. Sejam bons para eles, eu serei maravilhosa. É? É. Porque do contrário? Contário, aí é coisa que também é feia. Vira bicho? Vira. Eu sou meio estouradinha, né? Como assim? Assim, me tratando bem, né? Do jeito que me trato, eu também trato. É conforme o tratamento? É, exatamente. É isso aí. Ou boazinha ou megera? É, é isso aí, pode ser. As duas coisas ao mesmo tempo. Que tipo de sogra, que perfil de sogra tu tinha? Era aquela sogra legal, a sogra megera? Como é que era o teu relacionamento com ela? Era bem legal. É? Bem legal. De verdade? Sim, sim, tranquila, tranquila. Deve que entendemos bem, graças a Deus. A senhora é sogra? É? Sou. Que tipo de sogra a senhora é? Sou boa. É? Sogra é boa. Sogra é boa? Boa. Bem boa. Eu me acho, né? Eu me acho. Não, briga com o noro, com o gênio? Adoro elas. Que tipo de sogra tu é? Fala a verdade. Eu acho que... Boazinha, megera? Boazinha. Boazinha. Tu tá certa disso? Eu acho. É? Pode ela não gostar, né? Mas eu acho que eu sou boa. Que tipo de sogra tu tem? Muito boa pra mim. É? Outra mãe que eu tenho. É? Nunca teve perrengue com ela? Nunca, nunca. Nunca. Como é que é a tua sogra? Fala a verdade. Ela é boa. Ela mora longe. Ela mora longe. Ela mora com essa fala. Aí tá tudo certo? Mas é boa. É uma rica da pessoa pra mim. E que tipo de sogra tu é? Fala a verdade, sinceridade. Aquela sogra é chata. É? Ah, eu sou. Chata é como assim? Ah, se tratar bem a minha filha, eu trato bem o Gerro. Se tratar mal, eu trato mal ele também. Vira bicho? Ah, viro bicho. Mexeu com os meus, deu. Bem de verdade, assim, sinceramente. Como é que é a tua sogra? É um amor. Sério? Ela tá com 87 anos. É? Mas é um amor, hein? Eu sou uma sogra maravilhosa pra minha senora. Tem duas noras, né? É? Sim. Uma faleceu e a outra tá viva. Tá, mas sogra legal mesmo? Nunca foi a megera? Sogra legal, nunca, 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 nunca. Tu tem alguma amiga que tem algum problema com sogra, divergência ou coisa assim, que tem aquela sogra megera? Tem. É? E o que que elas dizem? Ah, é complicado eu lidar com sogra assim, né? Mas é melhor se afastar do que continuar ali e ter conflitos, né? E que perfil de sogra tu tinha? Como é que era? Que era o teu relacionamento com ela? Péssimo. É? Conta mais, quero saber. Ah, é cada um na sua. É? É. Era assim. Cada uma na sua casa pra não ter problema. Opa! E a interferia no relacionamento? Ah, sim, bastante. Bastante. A Suelen tem três filhas e é claro que faz uma projeção de futuro. Com ela no papel de sogra. Que tipo de sogra tu pretende ser? Ai, eu vou ser muito chata. Sério? Vou ser muito chata. Acho que vou ser pior que a minha sogra. Ai, ai, ai. É isso, minha gente. Ó, tem muita gente que diz assim, não, mas sogra nem parente é. Olha só, a reportagem não fala, mas vai aí uma informação bem importante. Pela legislação brasileira, sogra é parente sim, em primeiro grau e por afinidade. O dia da sogra foi ontem, então corre que ainda dá tempo de comprar aquele presentinho, de fazer uma média aí com a sua sogra. E como eu mencionei antes com a Lena aqui no estúdio, inclusive, você também pode aproveitar e mandar uma mensagem, fazer a sua homenagem aqui nos nossos espaços de interatividade do Telejornal NTSUL, 519-9769-7129. É o número do WhatsApp. Ou pode escrever aí nas nossas lives no YouTube, no Facebook, que daqui a pouquinho nós vamos para a tela para ver os recadinhos que estão chegando. Santa Cruz do Sul foi o município gaúcho mais afetado pelo temporal do último sábado. De acordo com a Defesa Civil da cidade, o Vendaval atingiu uma velocidade de 90 km por hora e o granizo danificou mais de 750 casas. Em Cachoeira do Sul, a chuva não causou transtornos. A Prefeitura de Santa Cruz do Sul inicia a semana mobilizada para atender os mais afetados pelo temporal deste sábado. Apenas pela Defesa Civil, foram registrados prejuízos em 750 residências, uma estimativa de 3.100 pessoas atingidas. Já foram distribuídos 7.800 metros de lona para os moradores atingidos pelo destelhamento, ocasionado pelos ventos fortes e para aqueles que tiveram a cobertura de suas casas danificada pelo granizo. A mobilização da Prefeitura contou com a participação de 51 servidores de quatro secretarias municipais. Na rede oficial do Instituto Nacional de Meteorologia, divulgados pela METSUL, os acumulados no Rio Grande do Sul, apenas nas últimas 72 horas, foram de 179 mm em Quaraí, 113 em Rio Grande, 110 mm em Caçapava do Sul, 87 em São Gabriel, 84 em Santana do Livramento e 80 mm em Capão do Leão. Aqui em Cachoeira do Sul, a chuva forte ocorreu no sábado, sem transtornos ou qualquer interpere mais grave. A Defesa Civil Estadual mantém o alerta para chuva intensa, vento forte, descargas elétricas, risco de granizo e alagamentos. Nesse momento, inclusive, aqui no centro de Cachoeira do Sul, muita chuva, trovões e raios e daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais sobre isso na previsão do tempo. Vamos ver também imagens da nossa câmera ao vivo e a gente traz hoje, inclusive, uma entrevista com o meteorologista para a gente entender o que vem por aí, mas é certo que essa semana ainda podemos ter muitos transtornos no Rio Grande do Sul. a gente vai entender isso, especialmente na previsão do tempo e nessa entrevista que a gente traz já já. Bom, está na hora do nosso primeiro bloco de interatividade, espaço que a gente abre para você de casa se expressar, contar o que acontece, onde você está e também para comentar aqui as reportagens que estão no ar, 519-9769-7129, o WhatsApp, para você mandar o seu recadinho, assim como você pode comentar nas nossas lives. Vamos aqui para a nossa telinha? Lorenzo Nunes, olha aí, fiquei sabendo agora da data, abraço para minha sogra, Elta, está com 91 anos. Bom, vou aproveitar e destacar aqui, o seu Lorenzo é meu pai, minha mãe e a dona Elta é minha avó, celebrando aí nesse momento da foto os seus 90, mas está com seus 91 anos. Então o nosso abraço e fica aí a homenagem para todas as sogras, conforme a gente exibiu a reportagem agora há pouquinho. Quem mais? Temos mais recadinhos aqui na tela. Berenice Freitas, como assim não tem computadores? A prefeitura estava em Canela recebendo um prêmio de Cidade Digital e Inteligente, prefeitura inovadora. Como explicar isso? Questiona aqui a Berenice sobre a falta de computadores nos postos de saúde de Cachoeira do Sul e a gente referiu aqui no Responde aí especificamente o Centro Social Urbano. Quem mais? Temos mais recados aqui da audiência. Uma mensagem anônima. Gostaria de saber qual o motivo para a UPA aqui de Cachoeira do Sul não fornecer mais testes de covid e de dengue e nem está fornecendo atestados? Consequentemente, estão solicitando que as pessoas procurem o HCB ou atendimento particular, diz aí a mensagem que a gente recebe. Bom, daqui a pouquinho tem mais mensagens, mais interações. Vá participando com a gente. A seguir, tem alerta para temporais e muita chuva em todo o Rio Grande do Sul. Essa instabilidade pode causar enchentes e grandes transtornos. Na entrevista de hoje, o Bernardo Miller amplia o assunto com um meteorologista. No quadro Dor Aqui, Dor Ali, o fisioterapeuta William Rosa traz dicas, dicas de exercícios para melhorar a nossa postura. Escorou lá na parede, vai colocar o dedo indicador de uma das mãos no queixo e vai só levar em bloco a cervical para trás. Aqui. Retorna, coloca o dedo indicador e leva em bloco para trás. É logo depois dos comerciais, a gente volta já. Estamos de volta, meio-dia e 31. Este é o Telejornal NT Sul, aqui na telinha da TV Novo Tempo. Ótima semana para você que está nos acompanhando. Bom, nós vamos falar um pouco sobre o tempo, não é? Porque tem aí ameaça de temporais em todo o estado do Rio Grande do Sul. Nesse momento, aqui no município de Cachoeira do Sul, está chovendo muito forte, como a gente vê nas imagens da nossa câmera ao vivo, aqui no centro da cidade. Chuva torrencial que já aconteceu no começo da manhã, se repete agora, com raios, com trovões também. Já tivemos alguma queda de luz em alguns pontos também, no abastecimento de energia, que já está restabelecida neste momento. Inclusive, você de casa, se tiver alguma informação sobre essa chuva, do que está acontecendo no seu bairro, na sua região, ou alguma falta de energia, conte para a gente e vá mandando informações nas nossas redes sociais. Pois bem, a semana começa, então, como a gente viu aí nas imagens, com bastante chuva aqui no estado do Gaúcho. Tem risco de temporais, inclusive de cheias dos rios. Aqui em Cachoeira do Sul, os temporais são previstos especialmente para amanhã. Hoje deve chover ao longo de todo o dia. Confira agora a previsão completa para todo o Rio Grande do Sul. Segunda-feira, o dia amanheceu com raios e trovões em Cachoeira do Sul e com chuva torrencial. A previsão para o dia é de chuva. As centrais de meteorologia divergem quanto ao volume de chuva, mas esse deve ser o predomínio ao longo de todo o dia. Temperatura mínima, 19 graus e máxima 25. Terça-feira vai ser mais um dia chuvoso em todo o Rio Grande do Sul. A instabilidade permanece na região e Cachoeira vai seguir, inclusive, sob risco de temporais. Temperatura mínima, 22 graus e máxima 26. Quarta-feira deve seguir com bastante chuva. Algumas centrais de meteorologia estimam que pode ser o dia com maior volume de precipitação da semana. Temperatura mínima, 16 graus e máxima 24. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. A semana começa com previsão de muita chuva para o Rio Grande do Sul e as centrais de meteorologia alertam para o risco de cheias dos rios. Esse alerta segue até a primeira semana de maio. O que acontece é que uma massa de ar quente sobre o Brasil vai se intensificar sobre o centro do país nesta semana sob um padrão de bloqueio atmosférico. Ao mesmo tempo, ar mais frio atua em vários dias sobre a Argentina, gerando um enorme contraste térmico, conforme a gente vê na animação do gráfico. Então o Rio Grande do Sul vai ficar na zona de transição entre as duas massas de ar e a instabilidade vai ser frequente com muita chuva. Ora o ar mais frio de sul avança para o estado, ora o ar mais quente do norte ingressa. E essa variação constante, dia a dia, gera a todo momento áreas de instabilidade com precipitação abundante. Então resumindo, os acumulados de chuva devem ser extremamente altos em várias cidades gaúchas, com volumes apenas nesta semana equivalentes a 100% ou a 200% do que costuma cair em um mês nesta época do ano. Tanto Porto Alegre como o interior devem sofrer os efeitos dessa intensa instabilidade. Vamos ver agora as temperaturas máximas previstas para hoje. Na capital, Porto Alegre, máxima de 23 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 26. Na região norte, em Passo Fundo, 27 graus. Em Santa Maria, na região central, 26 graus. Em Tramandaí e Torres, litoral norte, 24 graus. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, 22 graus. E vamos ver agora mais mensagens da nossa audiência. Então me acompanhe aqui na telinha. Temos aqui o recadinho da Fátima Vieira Silveira. Feliz dia da sogra. Que Deus abençoe a minha sogra, Malise. Amo você, diz aí a Fátima. Obrigado, Fátima, pela participação. Um abraço aí para Malise. Também de olho na telinha aqui na programação da TV Novo Tempo. Destacando, né? Dia da sogra foi no domingo. E a gente trouxe mais cedo aqui reportagem falando um pouquinho sobre a origem desta data. Quem mais? Mais recadinhos? A Marilete. Nem sabia que tinha o dia da sogra. Infelizmente, não tenho mais a minha. Ela era uma mãe para mim. Adoro minhas noras. São como filhas. Tenho orgulho delas. São boas esposas e belíssimas mães. Para mim, a união faz a força, diz aqui a Marilete. Coisa boa, Marilete. Esse é o espírito, né? Que a família funcione em harmonia, né? Que haja aí um bom entendimento entre sogra e nora, né? Especialmente. E a gente fica realmente muito feliz por trazer esses relatos também aqui. Quem mais? Valkyria Mazuin. Ontem, a Invernada Mirim, do CTG Estância do Chimarrão, participou do segundo rodeio artístico no CTG Chaleira Preta de Venâncio Aires. E trouxeram para casa o primeiro lugar em danças tradicionais mirim. Primeiro lugar em coreografia, entrada mirim. Parabéns, instrutores, coordenação, paz. E aos nossos pequenos, que são gigantes no tablado. Diz aqui a Valkyria. Grande abraço para essa turma bonita, né? Que aparece aqui na telinha do telejornal NTSU. Daqui a pouquinho, mais recadinhos da nossa audiência. Gente, temos mais uma chuva no Rio Grande do Sul, não é? Com uma previsão, assim, de chuva bem forte em toda essa semana, como a gente já viu na previsão do tempo. E quando isso acontece, a gente para para pensar. No ano passado, nós tivemos chuvas torrenciais e grandes problemas aqui no estado do Rio Grande do Sul. E aí, de lá para cá, no caso de Cachoeira do Sul, de dezembro do ano passado para agora, o que mudou? Será que a infraestrutura melhorou? Será que a atenção às pessoas e àqueles pontos que mais sofreram teve alguma alteração? A gente vai falar disso num programa especial no feriado do 1º de maio ao meio-dia aqui no NTSU. Veja só. Eu já tirei o carro, Belar. O asfalto está cedendo, está um buraco embaixo. Tudo mudado aqui na Cachoeira. E a grande pergunta é o que mudou? Como os municípios, como as cidades podem estar mais preparadas para estes eventos climáticos que se tornam cada vez mais frequentes, mais comuns, em virtude justamente das mudanças climáticas. Então, não perca. É no dia 1º de maio, a partir do meio-dia, aqui na telinha da TV Novo Tempo, com especialistas, com reportagens especiais sobre estes temas. Depois do assunto ter virado tema do quadro Responde Aí, na semana passada, em questionamento do telespectador Joaquim Couto, a comissão especial que vai analisar o projeto de lei que regulamenta a numeração predial do perímetro urbano em Cachoeira do Sul, vai sair em breve. O prazo para indicação dos nomes está aberto até às 5 horas da tarde de hoje. O projeto pretende ajustar a numeração das casas que não obedece a uma ordem correta em ruas da cidade e dificulta a localização de moradores, entregadores e também de motoristas. O projeto de lei estava parado desde junho do ano passado no Legislativo Cachoeirense. E está marcada para amanhã a visita técnica da comitiva da UBRA ao Hospital de Caridade e Beneficência, aqui em Cachoeira do Sul. O grupo deve contar com pelo menos sete pessoas, incluindo membros da diretoria. O objetivo dessa visita é elaborar o projeto técnico da universidade que, segundo a diretora do campus de Cachoeira do Sul, Adriana Porto, está em fase de estruturação. Lembrando que a Universidade de Santa Cruz do Sul também está interessada em trazer o curso de medicina para cá. No mês de fevereiro, a reitoria da Unisc esteve em Cachoeira fazendo visitas técnicas também com essa finalidade. E hoje é dia do fisioterapeuta William Rosa participar aqui do NT Sul para conversar com os doloridos, com as doloridas. Sempre tem um telespectador com uma dorzinha aqui, com uma dorzinha ali. E as dicas e exercícios são para melhorar a postura. Então, preste bem atenção. Salve, salve, galera! Estamos aqui, então, para mais um quadro do Oracidurali. E hoje estou trazendo para vocês alguns exercícios posturais para você que anda se sentindo muito assim ultimamente. Tá, gente? Esses exercícios vão ajudar você que fica muito tempo parado numa posição só, pode eventualmente estar se sentindo desconfortável, principalmente na região dos ombros e da cervical, né? Ou que pode simplesmente não gostar do formato que o seu corpo está tomando. Talvez por questões de, como eu disse, ficar muito tempo parado ou por algumas outras questões aí, né? Que deveriam ser exploradas. Mas, enfim, eu vou estar dando esses exercícios para que a gente reposicione a nossa cervical, reposicione os nossos ombros e possa estar gerando um conforto, de repente, nas nossas dores ou realmente nos alinhando para que a gente se sinta um pouco mais bonito, um pouco mais confortável perante o ambiente. Tá bem, gente? Então, venham comigo. Vocês só vão precisar de uma toalha de rosto, tá bem? Vamos lá? Vem comigo! O que a gente vai fazer, gente? Nós vamos sentar na nossa cadeira lá, perfeito? Vamos apoiar os cotovelos na maca, tá? As mãos atrás da cabeça e a gente vai simplesmente baixar a cabeça entre os cotovelos ou entre os ombros, tá bem? E a gente vai puxar o ar e vai soltar. Empurrando a cabeça entre os ombros, como já foi mostrado, tá bem? Geralmente, pessoas que têm esse padrão da cervical anteriorizada, aqui do pescoço para frente, também têm os ombros para frente. Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está jogando tudo para trás, perfeito? Estamos reposicionando a nossa cervical e os nossos ombros também. Esse exercício vai nos favorecer tanto em dores quanto em postura. Nós vamos repeti-lo mais ou menos seis a oito respirações. Então, eu puxo o ar, eu solto o ar, conta como um. Nós vamos fazer de seis a oito vezes. Uma adaptação aqui para quem não consegue, de repente, dobrar o braço e colocar as mãos atrás da cabeça. Solta as mãos lá na mesa e vai fazer a mesma coisa. E solta o ar. Perfeito? Pode usar um pouquinho mais a região do antebraço. É uma adaptação para que todos consigam fazer o nosso exercício. Show de bola? Valem as mesmas seis a oito repetições. Vamos, então, para o nosso exercício número dois. Vem comigo. Gente, nosso exercício número dois aqui, eu deitei na minha maca. Então, a gente pode fazer lá no sofá da sala, pode fazer no chão da sala, que é um pouco mais firme, que é bem tranquilo também de fazer. Vocês vão fazer três tempos de 30 segundos. Então, puxa lá, afasta a cervical do chão olhando para frente, todo alinhado. Eu não quero que olhe para cima, nem muito para baixo aqui. É mais ou menos na linha do rosto. E mantém lá por uns 30 segundos. O ombro não perde o contato com o chão, tá bem? Mantém lá e segura por 30 segundos, tá bem? Esse é o nosso exercício número dois. É uma isometria em que a gente está favorecendo também a nossa cervical, o reposicionamento dela e os nossos ombros. Perfeito? Exercício número dois. Ok. Vamos para o nosso exercício número três. Escorou lá na parede, vai colocar o dedo indicador de uma das mãos no queixo e vai só levar em bloco a cervical para trás. Retorna, coloca o dedo indicador e leva em bloco para trás. Colocou lá, reposicionou, olhando para frente, não é olhando para cima, não é olhando para baixo, é para frente. Bem natural aqui. E retorna. A gente vai deitar de barriga para cima agora, com a cabeça apoiada lá na toalhinha. E o que a gente tem que fazer agora? Tem que apertar para baixo, olhando para frente também, fazendo pressão na toalhinha como se a gente quisesse esmagar ela contra o chão, a cama, o sofá, enfim. E retornar, relaxa, empurra lá de novo, esmaga a toalhinha e volta. Esmaga a toalhinha e volta. Perfeito, gente? Esse é um bom exercício para que a gente use no lugar do nosso exercício lá de bruxo, de barriga para baixo. No caso, para gerar um pouquinho mais de conforto, para não ficar apertando muito a nossa caixa torácica. Perfeito? Então, quem quiser fazer, além do exercício de isometria de barriga para baixo, mais esse aqui, também pode, bem tranquilo. Todos os exercícios, então, primeiro a gente mantendo de seis a oito respirações. E o restante a gente mantendo de dez a doze repetições. Tranquilamente, lá a gente está realizando bem essas tarefas, tá ok? Os exercícios de hoje, então, eram esses. Espero que vocês façam, que tenham gostado, né? E que nos enviem os feedbacks de vocês aí, nos digam se estão conseguindo fazer os exercícios e como vocês estão se sentindo, tá bom? Espero que tenham gostado. Nos vemos no nosso próximo encontro. E agora uma boa notícia para a comunidade da Escola Municipal Getúlio Vargas. Está em fase de finalização a obra de cobertura da calçada e rampa de acesso do ginásio de esportes. A obra teve investimento de mais de 63 mil reais e foi custeada por meio de uma emenda do vereador Magaiver Dias. Com essa melhoria na infraestrutura, a escola deve resolver um problema antigo de deslocamento dos alunos do prédio onde ficam as salas de aula até o ginásio. Especialmente em dias de chuva, como hoje. Coisa boa, né? E olha, nós já alertamos na previsão do tempo que a semana vai ser chuvosa em todo o Rio Grande do Sul. Essa instabilidade pode causar enchentes e grandes transtornos para a população ribeirinha. O cenário deve ser semelhante em todas as regiões do estado. Na entrevista de hoje, o Bernardo Miller amplia o assunto com um meteorologista e questiona se terá ou não aquele tradicional veranico de maio. Vamos começar a semana falando sobre a previsão do tempo aqui para o Rio Grande do Sul. A gente tem um feriado agora, quarta-feira, e obviamente as pessoas gostam de saber como vai se comportar o tempo, se tem uma viagem programada, algum passeio ou se vai ficar em casa mesmo acompanhando. Até propriamente a agricultura fica muito atenta às previsões climáticas durante a semana. A partir ali do feriado, uma frente fria pode ocasionar um volume mais excessivo. Para tentar explicar melhor sobre isso e também trazer mais detalhes, eu vou conversar com o meteorologista Gustavo Verardo. Gustavo, primeiramente obrigado por nos atender nesse início de semana. O que nos reserva o tempo a partir desta segunda-feira? Boa tarde. Olá, uma ótima tarde, um ótimo início de semana a todos, que aliás não traz notícias muito boas. A gente está entrando em um período de grande instabilidade no Rio Grande do Sul e esse período chama bastante a atenção pela consequência das chuvas intensas que a gente pode ter no Rio Grande do Sul. Então, de maneira geral, a gente vai ter um Rio Grande do Sul bastante dividido em cenários de chuva. Uma hora, uma chuva um pouco mais do centro para o sul do Rio Grande do Sul e outra hora, uma chuva um pouco mais ali do centro para o norte do Rio Grande do Sul. O que afeta grande parte das principais bacias hidrográficas do estado. Principalmente a bacia do Rio Jacuí, que é uma região e uma área de bacia bastante ampla. Um rio bastante caudaloso que muitas vezes traz estragos aí, principalmente para a região de Cachoeira do Sul. Então, a gente pode já adiantar que a semana que está começando não nos reserva notícias muito boas. Já tem mais ou menos a previsão de milímetros reservados para essa semana. O que a meteorologia já prevê em relação a isso? Se comenta em uma nova cheia aqui, principalmente nessa parte central do estado, onde está a Cachoeira do Sul, repetindo episódios que tivemos em 2023. Olha, então, a semana exige bastante atenção, os próximos dias exigem muita atenção, defesa civil principalmente. Então, a gente pede aí um reforço antecipado, um reforço aí porque tem uma estimativa de chuva extremamente volumosa para o Rio Grande do Sul, sobretudo a partir da quarta-feira em diante, dias 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º de maio. Esse período tende a chamar muito a atenção pelos acumuláveis excessivos que podem serem observados na região ali da Serra, Planalto e região dos vales, ou seja, nas principais nascentes dos rios do Rio Grande do Sul. Então, a gente chama a atenção aí, faz um alerta já, porque há sim risco de cheias na bacia do Rio Jaco. E com relação aos volumes de chuva, só para a gente ter ideia, do dia 1º até em torno ali do dia 5, 6º, a gente pode ter mais de 250 milímetros na região ali da Nascente do Rio, ou seja, uma chuva bastante expressiva na região de Passo Fundo, Júlio de Castilhos, quarta colônia ali na região de Dona Francisca e de Faxinal do Soturno, o que impacta diretamente na cheia aí para a região de Cachoeira do Sul. Então, os próximos dias são de extrema atenção, porque os acumulados que a gente está estimando aí do dia 1º do feriado, de 1º de maio até em torno do dia 6, são extremamente altos e preocupantes. A gente pode ultrapassar a marca de 200 milímetros, não na cidade de Cachoeira do Sul, mas sim em municípios mais ao norte do estado e que é uma condição mais prejudicial, né? Por conta aí da Nascente do Rio. Então, toda a água que cai na região lá de Cruz Alta, de Passo Fundo, região da Quarta Colônia e a região de Ispumoso e de Ibirubá, desce para a região central do Rio Grande do Sul, causando cheias ali também entre Agudo e a região de Cachoeira do Sul. Então, os próximos dias exigem uma atenção em especial, porque a chuva vem aí com intensidade e volumes muito expressivos e o estado, infelizmente, vai ter problemas nos próximos dias. Essa previsão, Gustavo, é ainda um rescaldo do El Ninho, que está em atuação aqui no Rio Grande do Sul desde o ano passado? Olha, nós estamos entrando já em uma condição de neutralidade climática, tá? Basicamente, essa enchente não está relacionada com o fenômeno El Ninho. Por quê? Porque nós já estamos em uma condição neutra, ou seja, sem a influência de El Ninho e nem a influência de Laninha. O que explica toda essa chuva é um bloqueio atmosférico no sudeste do país. Ou seja, nós temos um sistema de alta pressão atuando entre Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso do Sul, uma grande massa de ar quente nas áreas centrais do país e, consequentemente, as frentes frias ficam retidas ao Rio Grande do Sul e Santa Catarina, não conseguindo avançar. Então, ao passo que o sudeste tem tempo seco e quente, o sul do país enfrentará enchentes. Uma massa de ar quente nas áreas centrais do país vai impedir o avanço de frentes frias, né? E, consequentemente, esses sistemas ficam presos ao Rio Grande do Sul e causando, então, chuva excessiva. Durante a semana, essa chuva é fracionada em várias regiões. Em alguma região vai chover mais, outra região vai chover menos, mas o que parece é que, durante essa uma semana, o Rio Grande do Sul vai ser bastante atingido por essa instabilidade. É mais ou menos por aí que a previsão prevê? Exatamente. O que a gente tem aí de destaque é que as áreas menos atingidas por essa chuva seriam a região ali da fronteira com o Uruguai e a Zona Sul. Ao passo que o centro, a região ali do Planalto, Serra e, principalmente, divisa com Santa Catarina, seriam as áreas mais afetadas. Principalmente Serra e divisa com Santa Catarina. Ok. Uma pergunta que todo mundo faz, a gente está entrando no mês de maio, é se vai ter o famoso veranico de maio. Acredito que nessa primeira semana não, por conta da chuva, mas a segunda quinzena de maio reserva aquele calor que todo mundo gosta, que todo mundo aproveita antes mesmo daquela chegada do inverno? Olha, por enquanto nós não temos estimativa para veranico de maio, pelo menos na primeira quinzena não, porque tende a ser mais úmida. E a segunda quinzena a gente pode ter incursão de massas de ar frio mais intensas. Então, por consequência disso, que por enquanto não tem veranico de maio. A gente pode destacar que esse ano tende a ser um pouco mais seco, não com tantas instabilidades, com tanta chuva. A gente pode ter um inverno em média com chuva abaixo da climatologia, mas a incursão de massas de ar frio mais intensas. Então, para esse inverno, quem gosta de frio, a notícia é boa. E também é ótima, por quê? Porque o Rio Grande do Sul enfrenta um surto de dengue, resultado das chuvas em excesso e do calor do último inverno. Então, a gente passa, e agora, e neste inverno, uma condição de temperaturas, ingressos de massas de ar frio mais intensos. Então, a princípio, esse inverno de 2024 tende a ter incursão de ar mais frio, com intensidade maior. E esse frio mais intenso chega a partir de que mês? Ainda não há como estimar, tá? Mas a gente tem aí que já a partir do final de maio, a gente já começa a ter queda de temperatura. Tá certo, Gustavo. Obrigado por nos atender, boa semana. Acho que é importante essa entrevista, esse bate-papo, até para alertar a população diante dessa semana bastante carregada de chuvas intensas aqui no Rio Grande do Sul, principalmente aqui em Cachoeira do Sul. A gente de olho no Rio Jacui, com uma cotação bastante elevada, diferente de meses anteriores, onde o rio estava baixo, foi subindo, foi subindo e teve a enchente. Agora não, a caixa do rio, ela está bastante ampla, o rio está com uma carga excessiva de água, e a gente tendo esse volume durante a semana, fica esse alerta principalmente para a população que mora ali próximo ao Rio Jacui. Mais uma vez, Gustavo, obrigado por nos atender e esclarecer esses fatos. De nada, então. Eu agradeço muito a oportunidade, né? E fica aí o alerta, porque essa situação é bastante preocupante nos próximos dias. Tá certo, Daniel. Conversamos com o meteorologista Gustavo Verardo, ele que falou sobre essa semana bastante intensa de chuvas aqui no Rio Grande do Sul, esclarecendo esse assunto. E a gente começa essa semana trazendo essa informação importante. A notícia ruim é que o tradicional veranico de maio aqui do Rio Grande do Sul, dessa vez, é o que indica as previsões, não deve ter uma atuação significativa aqui no Rio Grande do Sul, principalmente agora nesse início do mês. O mês de maio, o pontapé inicial a partir do dia 1º, será de chuvas intensas aqui no Estado. Chuvas que caem neste momento, né? Em diferentes regiões do Rio Grande do Sul, como em Cachoeira do Sul. Vamos para a telinha, mensagens da nossa audiência por aqui. A Tiana, essa é a minha sogra, Dona Regina. Obrigada por tudo que você faz por nós. Minha segunda mãe, te amamos muito, diz aqui a Tiana. Obrigado, Tiana, pela participação. Um abraço aí para a Dona Regina. Quem mais? A Mari também está participando com a gente, mais que sogra, uma segunda mãe e excelente avó. Minha mãe está junto de Deus. A de blusa rosa, minha ex-sogra, uma bênção na vida da gente, diz aqui a Mari. Obrigado, Mari, pela participação. Destacando, né, o dia da sogra foi no domingo, então a gente abre hoje espaço, especialmente a partir da reportagem da Lena Caetano, falando um pouquinho sobre isso, né, como nasceu a data em homenagem às sogras. E hoje a gente abre espaço aqui para a audiência se pronunciar, fazer aí também as suas homenagens. Quem mais? O Jairo está participando. Essa é a minha sogra. Um feliz dia para ela e para todas as sogras desse Rio Grande, diz aqui o Jairo. Obrigado, Jairo, pela participação. Temos mais recadinhos. A Mari Lusa está participando, mandou um vídeo. Vamos assistir aqui. Barbaridade, a gente não pode passar aqui, está imundado d'água. A rua, tudo imundado d'água. Coisa triste. Cheio tudo d'água. É que eu vou passar para ir para o serviço, não dá? Aí, olha. O bueiro tudo entupido. É brabo isso aí. E a prefeita não vejo isso aí. Bom, tá, então, a mensagem da Mari Lusa, né? O nome dessa rua é Ana Isabel Garcia, fica no bairro Leopoldina, fica perto do Aeroclube, aqui de Cachoeira do Sul, né? Como a Mari Lusa mostra aí, né? Então, o leito da rua está tomado pela água, infelizmente, o local já precisa aí de atenção. Gente, o NTSUL de hoje vai ficando por aqui. Nós ficamos também em alerta, acompanhando essa questão da chuva, trazendo informações nas nossas redes sociais, a qualquer momento e todos os detalhes amanhã na nossa programação aqui no Telejornal NTSUL. Um ótimo dia para você, uma boa semana e até amanhã. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho